Atenção, hoje pela manhã, imagens foram se repetindo. Eu próprio recebo várias dessas imagens relacionadas a aglomerações em transporte coletivo. Vários e vários passageiros aglomerados no terminal de ônibus do Mercado Central de Aracaju. E quando nós falamos, por exemplo, do toque de recolher, nós falamos do fechamento de praias, nós nos referimos a tudo isso que está acontecendo. Eu pergunto a você, e você me responde, por gentileza, olha só as imagens que impactaram tanto. Eu pergunto a você, o que acontece afinal? Não há um pouco de, eu diria até, de hipocrisia nisso tudo? Não há um contrassenso nessa história toda? A nossa reportagem mostrou essa situação ao vivo no Balanço Geral? Mas para saber como está agora, são 12 horas e 7 minutos, essa situação em outro terminal nesse momento, vamos conversar então com a Sara Medeiros. Ela vai nos contar, nos relatar como é que está. Você já nos antecipava, Sara, uma certa tranquilidade, né? Uma relativa serenidade no que se refere ao transporte coletivo. É isso que você está presenciando nesse momento? Agora te desejando boa tarde, Sara. Sérgio, boa tarde. Pois é, mas isso não significa dizer que essa tranquilidade é porque está tudo ok. Não. É porque esse horário, normalmente, é o horário realmente em que as pessoas circulam menos. Esse horário do almoço, do meio-dia, né? Então, não é porque essa realidade que a gente está mostrando agora é o que as pessoas enfrentam normalmente. A gente está no terminal de integração, o Leonel Brizola, que é o terminal da zona oeste da capital, que é um terminal, Sérgio, realmente de muito fluxo de passageiros. E a gente sabe que aqui nos horários de pico, realmente as pessoas enfrentam ônibus lotados e a situação não é fácil. Mesmo nesse horário agora, a gente percebe que tem muita gente aguardando aqui pelo transporte. Mas uma situação controlada, ok, isso. Mas não é o que acontece nos horários de pico. Agora, algo que me chamou bastante atenção aqui também, Sérgio, é infelizmente também ainda as pessoas sem utilizar máscara. Enquanto a gente aguardava aqui para começar esse ao vivo, a quantidade de pessoas que eu flagrei sem máscara, logo ali tem um rapaz de camisa branca sem máscara, no maior, como se estivesse tudo normal. E a gente não está no momento normal. Esse é apenas um exemplo que eu estou mostrando agora, ao vivo, uma pessoa sem máscara. Mas foram várias pessoas que eu vi aqui passando sem máscara. Lá no fundo, vou ver se o Cleone chega, olha. Um senhor com a máscara no queixo, um senhor de idade mesmo, com a máscara ali de camisa branca, com a máscara no queixo. São situações como essas que deixam a gente triste, né? Porque a gente está aí enfrentando um período de restrições, de alta contaminação aí do vírus. E infelizmente a gente ainda tem que estar aqui falando de pessoas que insistem em ignorar o uso da máscara. Sérgio, a gente recebeu um comunicado do CETRANSP, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, que continua, falando nessa nota, continua fiscalizando justamente isso, né? Que as pessoas só entrem nos ônibus utilizando as máscaras, a cobrança aí, que esse item tão fundamental aí para conter a disseminação do vírus, ele seja realmente dentro dos ônibus algo que as pessoas cumpram com rigor, utilizem as máscaras. Também eles informam nessa nota que estão aferindo temperatura das pessoas nos terminais. Aqui nesse momento a gente não acompanhou essa ação, mas a gente já viu em outros momentos esse tipo de ação realmente acontecendo, aferindo a temperatura das pessoas, corrigindo, né? Nos terminais. Aí, a situação de momento nesse terminal, portanto, é essa, Sérgio. Tranquilidade, mas a gente sabe que essa tranquilidade é por conta, né, desse horário do meio-dia, né? Não é normalmente esse horário que as pessoas saem para trabalhar, as pessoas saem cedo e retornam no final da tarde. Verdade, Sarinha, é exatamente um horário de maior tranquilidade, não é esse um horário de pico, horário crítico. Esse senhor aqui, você veja interessante, a Sara salientou muito bem, ele está com a máscara, inclusive, do Vasco, mas com todo respeito eu diria a ele, mas senhor, qual é a utilidade de uma máscara em seu queixo? Qual é a utilidade dessa máscara num lugar exatamente inadequado, completamente inadequado? A Sara mostrou também o rapaz, ele estava aqui, ele estava em pé, o rapaz também sem máscara, mas não estava nem com a máscara nas mãos. Aí eu vi um outro rapaz do outro lado também sem máscaras e eu vi uma moça atendendo alguém, aí, esse rapaz era outra pessoa que eu diria para ele, olha, vamos supor até que você não acredite na utilização da máscara, até que você questione, eu acho que as pessoas têm esse direito, o direito de questionar, o direito, mas não tem o direito de colocar as vidas das outras pessoas em risco, é isso. É você entender que você tem liberdade plena de pensamento, até de crítica, mas você obrigatoriamente precisa usar a máscara, porque é uma questão não só de respeito, é uma questão de segurança da saúde pública. Então, eu acredito que em determinado momento é que se coloca a multa para esse tipo de atitude, para esse tipo de atitude que realmente compromete a todos nós. Eu ia falar desse senhor aqui, eu fiquei em dúvida, mas agora se aproximando dele, os dois estão sem máscara, essa máscara aqui, eu não conheço máscara para queixo. Você conhece máscara para queixo? Qual é a utilidade? Está protegendo, aqui, os outros dois ali, mas na maior tranquilidade, é o que eu digo para você, fica extremamente complicada essa situação, na medida em que as pessoas não têm consciência alguma. Essa moça aqui que eu falava para você, ela está aqui atendendo ao pessoal, completamente sem máscara. O outro lá atrás com a máscara no queixo também aqui do outro lado. Então, nós flagramos sempre, o tempo todo, essas pessoas sem utilizar a máscara ou utilizando a máscara da maneira mais incorreta, mais errada possível e também com relação aos ônibus lotados. Você não adianta nada, de nada adianta, como eu disse, é uma incoerência, você imaginar as praias fechadas e nós com os ônibus lotados. Não tem cabimento, não tem lógica você fechar um tremendo num parque com ônibus lotados, como eu flagro todos os dias, sem exceção. Você pode sair às ruas e flagrar também por volta de 5 horas da manhã, sempre. Nós temos ônibus lotados. Então, a gente não pode falar de toque de recolher, de distanciamento, de isolamento com essa situação. Enquanto não se resolver isso, tudo é baseado na hipocrisia, na incoerência, na incongruência. Então, o seu discurso não tem congruência. O seu discurso não tem lógica. Antes, temos que resolver essa questão também de maneira urgente. Ampliar as linhas de ônibus. Os ônibus precisam estar à disposição. É isso que precisa acontecer. Do contrário, aí não tem lógica, né?